...por câmeras de segurança instaladas no estabelecimento. E o Ricardo Lima vai contar pra gente como é que foi esta ação criminosa. Dá imagem. O criminoso surgiu da esquina rapidamente, pegou as vítimas de surpresa e não houve o que fazer. Uma mulher que estava sentada nessa calçada, ela foi obrigada a entregar o aparelho celular e sem reagir. Um entregador que estava aqui do lado, também ele queria o celular dele, mas ele demorou a tirar do bolso e ele, assustado, foi embora levando apenas um dos aparelhos. A câmera que fica aqui do lado gravou toda a ação desse criminoso. A imagem, em colorido, mostra a ação rápida de um homem que chega de capacete, uma mochila, que muito provavelmente era utilizada para guardar objetos roubados durante o percurso. E essa ação foi registrada nesse mercadinho, que agora está fechado, e funciona aqui na Rua 17, no Conjunto Industrial, no município de Maracanau. Foi nesse cenário que o crime ocorreu. As vítimas estavam na calçada, conversando tranquilamente, sem nenhum temor, sem imaginar que pudessem ser alvo de uma ação tão rápida. O criminoso, provavelmente, ele vinha por uma dessas ruas e, quando passava por aqui, ele observou que as vítimas estavam distraídas aqui na região. E ele, numa ação surpresa, pegou a todos sem esperar. E as vítimas também não quiseram reagir à ação, porque repare que ele está armado, está com um revólver. E seria muito complicado para as pessoas tentarem reagir, apesar desse homem estar supostamente sozinho. É que o local onde ele deixou a motocicleta foi do lado, justamente para a moto não ter a placa registrada pela câmera aqui do estabelecimento. Muito provavelmente, ele conhecia, se não as vítimas, mas conhecia a região, sabia da existência de câmeras, tanto que veio para cá utilizando ainda o capacete para evitar de ser identificado. As câmeras apontadas para a rua seguinte, elas estão tendo as imagens levantadas pela polícia, que anda atrás de descobrir quem é o homem que vem fazendo muitos assaltos aqui na região. O conjunto industrial no município de Maracanau, infelizmente, é uma das regiões preferidas dos criminosos, porque daqui eles conseguem fugir, principalmente pegando o anel viário, que fica um pouco mais à frente, e aí não são mais vistos. Inclusive, nós estivemos aqui meses atrás, onde um homem estava praticando crimes, e houve uma reação por parte de um policial que atirou e o suspeito não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. É uma região, realmente, que muitos casos já foram registrados. Não quer dizer que aqui seja mais violento do que Fortaleza ou Calcaia, ou qualquer outro município da região metropolitana. Agora a gente está vendo aqui, inclusive, duas composições da Polícia Civil do município de Maracanau, que estão realizando dirigências na região. Eles fazem também um patrulhamento com o objetivo de tentar fortalecer o policiamento e inibir as ações criminosas. O patrulhamento é uma ação ostensiva e da Polícia Militar, Mas, no reforço à segurança, a Polícia Civil vem fazendo algumas rondas nas regiões consideradas mais críticas, como é o caso aqui do município de Maracanau, do Distrito Industrial aqui. E essas viaturas, elas passam com uma certa frequência, também realizando dirigências e até mesmo abordagens, com o objetivo de encontrar pessoas com mandado de prisão em aberto, e outras ações que envolvam as investigações prerrogativa legal da Polícia Judiciária do Estado. Ricardo Lima, para o Cidade 190.